Música Portanto Pedro, agora que aqui estás, vais dispor de 5 minutos para responderes a todas estas perguntas. Só que agora não me dá para passar quando não souberes a resposta. Mas tens que dar a resposta correta para poderes transitar para a pergunta seguinte. Então posso pedir logo ajuda. Logo, imediatamente, porque eles estão em jogo até à pergunta. Aos meus três parceiros, o Cândido. Aliás, deixa-me só dizer-te uma coisa. A Joana disse-me há bocadinho que hoje foi o primeiro dia do resto da tua vida, como se não dizesse. Como? Porque se prepara-te para ganhar-te uma inimiga. Cara Vassoura, cara Vassoura, ela provavelmente vão poder então jogar até à pergunta 9, ou até à resposta 9, se quiserem. Depois, no tempo que restar, o Pedro irá tentar sozinho responder à última pergunta, que terá uma de três categorias. E a categoria é escolhida por ti, Pedro. 100 euros, que é a resposta certa? Nunca menos de 100 euros. Nesta fase, 5 minutos e não há, creio que, mais segredos para ti, Pedro. A não ser as respostas corretas às perguntas. Vamos jogar. Vamos a isto. 5 minutos começam a contar. Agora, Pedro, o Natal de Poirot é um livro de autoria de escritora inglesa. Não soubeves? Olha, em frente. Pedro Barbosa. 20 euros? 100 euros. Faz lá por 50, estamos no Natal. Vá lá. 150? Se não aumentou. Não, mas bem, bem, bem. Eu não sei que se tinha assistido. Ok, 150. Agatha Christie? Claro. Agatha Christie. Que famoso ator, que interpretou o papel de Rick Blaine no filme Casa Blanca, nasceu no dia 25 de dezembro de 1899? Há bocadinho tínhamos a resposta. Vá. Olha, a Helena Sabe de Cori Salteado. Não, 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 não. A Helena Sabe de Cori Salteado. A Riburgard. Tu também. Segundo o Novo Testamento, como se chama o Arcanjo que anunciou o nascimento de Jesus da Maria? Não te perdoe-se, não só mesmo. Pois isto não é mesmo. O Arcanjo? Isto mesmo a ver. Que é o Arcanjo... Pedro, tu já me tiraste muito. Vítor, Vítor. O Vítor não sabe. Gabriel. Ah, pois é. Arcanjo Gabriel, não é? Em que cidade italiana está localizado Innocente Research Center, um centro de investigação que promove a realização de estudos sobre a infância? Pergunta enorme. Tem nome de carro e tudo. É, mas tu é Innocente. Florença? Florença, certo. Segundo a tradição. Que país oferece à Grã-Bretanha à árvore de Natal de Trafalgar Square desde 1947? Será França? Alemanha? França alguma vez ou França alguma coisa à Inglaterra? Não, mas pode ser a seguir ao final... Ninguém me ajuda. Vá. Concentrem-se bem. Ora... Estados Unidos? Não. Não. Pai Natal é da Escandinácia. Tafilândia? Não. Prússia? Não. Olha o Vítor, olha o Vítor. Ajuda, ajuda o Vítor. Obrigado, obrigado. Noruega. Obrigado, Vítor. Vítor, eu não sei como é que faz. No próximo circo, eu não sei. Tu deves oferecer entradas todos os dias. Olha o tempo, olha o tempo, Vítor. A Unicef, inicialmente conhecida como Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para as Crianças, foi criada em dezembro de que ano? Isso é 1945. 46. 46. Quem compôs o famoso bailado sobre o Natal, quebra-nosos, no século XIX? Quem é o quebra-nosos? Os dois minutos... Helena, dê-me a ajuda. Vá, puxa pela memória. Quem compôs o famoso bailado sobre o Natal, o quebra-nosos, no século XIX? Dá uma oportunidade ao Vítor, vá. Vítor. Senhora. 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 90. Não, 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 não. 100, ele aprendeu. Não, 150. Através. Não, não. Vendo por 100. Agora não vendes nada. Agora não vendes nada. Vítor, Vítor, Vítor. Vítor? Tchaikovsky. Tchaikovsky. Certo. Pergunta 8. Que missão espacial celebrou o Natal no espaço em 1968? Ou a Apolo 11 ou a Apolo 13? Apolo 12. Em 68? Em 68. Apolo 9, Apolo 7, Apolo 8. Apolo 8. É a última pergunta onde podem ganhar dinheiro. Laundry Service. É um álbum pertencente à discografia de que é embaixadora da Unicef. Laundry Service. Diana Kroll? Shakira? Certo. Para o relógio. Eu nunca pensei que um movimento corporal meu fingindo de conta que eleva dança... Aumento que o... Não faz-nos bem. O tempo parou. Resultasse e permitisse que chegasse à resposta certa, Pedro. Olha, vamos fazer conta com os nossos amigos negociadores. Obrigado, Cândido. Vítor, ganhaste 220 euros. Parabéns. Cândido, 120 euros. Helena, 310 euros. E Pedro, 317. E agora os nossos agradecimentos profundos por terem participado neste programa, nesta edição do Cofre Especial. Muito obrigado. Está aí agora. Pedro. Categoria 1, Unicef. Categoria 2, Natal. Categoria 3, ONU. Qual destas categorias é a tua escolhida? Suposto que a Unicef. Só podia ser ou não? Unicef, estás escolhida à categoria. Agora recordo-te que tens 1 minuto e 35 para responderes à pergunta. O relógio só começará a sua contagem após a minha pergunta. Ok. Tens muito tempo para conseguir responder à pergunta. A pergunta é a seguinte. Em que ano é que a Unicef foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz pelo seu contributo para a promoção da fraternidade entre as nações? Tempo. Isso, eu sei que foi por volta de 1968, 1969. 1969. Espera, tens tempo. É só obrigado. Mas posso, posso, posso dar um... Certo. Agora vamos tentar não fugir muito. Eu julgo que foi... Isso foi entre 1955 e entre 1970. Por isso é começar. Não mais. 1955, 1956, 57, 1958, 1959. Vou arriscar para 70. Sim. 1969, 1968, 1967, 1965. 5! Certo! Parabéns, Pedro. E aqui é o Unicef foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz pelo seu contributo para a promoção da fraternidade entre as nações. 1965, Pedro és o vencedor desta edição do cofre. Parabéns. Vamos só a guardar pela abertura das portas do cofre hoje também. O cofre é engalanado para comemorar o Natal. E as portas do cofre abrem. E aqui estão 5 mil euros. Escusado será dizer, não é? Que estes 5 mil euros, Pedro, irão reverter? A favor, vocês da Unicef. Eu já agora gostava de agradecer. Foi um grupo que esteve aqui a concorrer. Eu fui o finalista. E gostava de endereçar este prémio que ganhámos ao PIT em Portugal, para a Unicef. E deixar que este prémio vá para uma ação, neste momento, da qual o Comitê em Portugal está a recolher fundos, que é para as vítimas do sismo no Paquistão. Isso já tem um destino. Mais um contributo. É para fazer crianças sorrirem que serve também este contributo, estes 5 mil euros, que hoje estes nossos convidados fizeram o favor de doar à Unicef. Feliz Natal para todos. É o que deseja toda a equipa do COF. Um bom ano de 2006. E se quiser acompanhar-nos diariamente na RTP, sabe que aqui estamos depois do Telejornal. Boa noite. E se quiser acompanhar-nos de novo.